O Campus Consolação, esse lindo espaço aqui na Marquês de Paranaguá, tem uma vocação mais exata, mas tem também uma proposta, até pela localização na cidade de São Paulo, de promover atividades culturais que possam enriquecer o próprio ambiente do campus e atrair pessoas de fora da universidade que venham compartilhar com a PUC bons momentos culturais. A ideia é ter filmes, música, teatro, palestras, debates, enfim, atividades que coloquem o foco na cultura. Convidado pelo professor José Luiz Goldfarb, Richard Zimmler ministrou a palestra A Voz dos Silenciados, porque escrevo romances históricos. Eu vou falar de povos que foram sistematicamente silenciados ao longo de muito tempo. Por exemplo, no caso do meu romance O Último Cabalista de Lisboa, eu falo dos cristãos novos, ou seja, judeus convertidos à força pelo rei Don Manuel em 1497. Nove anos mais tarde, eles foram mortos num grande levantamento em Lisboa e queimados no prazo principal. E esse foi um evento completamente esquecido em Portugal. Para mim, não vejo razão para construir barreiras entre povos. Eu acho que os primeiros cristãos eram, de facto, judeus, quer dizer, judeus com uma outra visão. E não vejo porquê que devia haver obstáculos na relação entre judeus e cristãos. É o contexto do meu romance. E falo de outros povos que foram, infelizmente, silenciados, como, por exemplo, tenho outro livro que se chama Goa, o Guardião da Aurora, em que eu falo dos hindus perseguidos pela Inquisição Portuguesa. As pessoas que vencem as guerras e vencem as eleições não precisam de pessoas como eu. Eles já têm propagandistas que vão escrever os seus discursos, que vão filmar as suas viagens. Quem precisa de mim são as pessoas sem voz. E há imensa gente, infelizmente, no nosso mundo, imensa gente sem qualquer ligação a poder ou política ou econômica. Além de iniciar a série Sextas Culturais, a palestra de Richard Zimmler marcou também o primeiro evento de celebração do terceiro ano da Cátedra de Cultura Judaica da PUC São Paulo. Três anos de atividade, com cursos de hebraico, cultura judaica, festas judaicas, grandes debates e também palestras. O professor Zimmler escreveu um maravilhoso livro, O Último Cabalista de Lisboa. Então, acho que é um momento importante a celebração do terceiro ano da Cátedra e a oportunidade de ter alguém do exterior, que tem já muitos livros publicados no Brasil e em vários países do mundo, agradecendo as atividades da nossa Cátedra da Cultura Judaica. Eu adoro escrever romances históricos, em parte porque gosto muito de investigar a história. Para mim, saber como é que era a Roma antiga, o que é que a gente vestia, o que é que eles comiam. Eu tenho imensa curiosidade em relação às outras épocas. Para mim, são outros mundos. Eu não preciso de ficção científica. Por quê? Porque saber como era o Brasil em 1700, para mim, é muito mais interessante.